Dois motoristas foram presos e carros de luxo foram apreendidos durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone. A suspeita é que eles façam parte de uma organização criminosa do estado do Rio de Janeiro. A reportagem está aqui, pode balançar. Os dois veículos de luxo foram apreendidos no posto de fiscalização da PRF em Teoflotone. Um tem queixa de furto e o outro roubo, ambos do Rio de Janeiro. O PRF diz que o caso foi descoberto ao parar um motorista para fiscalização de rotina. Nós abordamos em frente à unidade operacional da PRF essa caminhonete Hilux de cor preta. E aí, em vistoria ao veículo, nós chegamos à constatação que tratava de um veículo roubado. E no momento da abordagem, nós notamos que na frente, logo atrás, na verdade, dessa Hilux, seguia esse Jeep Commander. E o que nos chamou a atenção é que o condutor desse Jeep parou logo à frente da unidade operacional da PRF e permaneceu, enquanto nós desenvolvíamos a abordagem ao primeiro veículo. E assim que foi constatado essa alteração nesse primeiro veículo, nós fomos atrás desse outro veículo, do Commander. E aí também constatamos, através dos elementos identificadores, que se tratava de um veículo furtado. A Polícia Rodoviária Federal apurou que os dois motoristas viajavam junto do Rio de Janeiro com destino à Bahia, onde iriam entregar os veículos e receberiam uma quantia pelo serviço. Os suspeitos deram versões diferentes para tentar despistar a polícia. Num primeiro momento, histórias divergentes, mas após muita conversa aqui, eles relataram que foram contratados para fazer o transporte desses veículos do Rio de Janeiro com destino à Bahia, região de Brumado. E falaram que se já se conheciam há algum tempo. Na verdade, foram várias histórias contadas, mas nós podemos dizer sim que eles estavam viajando juntos. Segundo o policial, a dinâmica dos crimes foi diferente, já que um dos carros foi furtado numa empresa. Um nos informou que receberia os gastos pela viagem mais a quantia de R$ 700. Já o outro, nesse momento, contou algumas versões, mas a versão final dele é que ele receberia R$ 1.000 entre gastos com a viagem e mais a bonificação pelo transporte. O valor dos automóveis recuperados pela PRF estão estimados em quase meio milhão de reais, segundo o policial. A circunstância do roubo, nós ainda estamos verificando, nós solicitamos junto ao órgão de segurança pública do Rio de Janeiro a cópia do boletim de ocorrência, mas do furto que nós já podemos dizer é que esse outro veículo foi furtado do pátio de uma locadora de veículos no Rio de Janeiro. É, mas eu sempre digo, né? Passando ali a turma para, não adianta, lá do Rio de Janeiro eu vou passar em Teoflatone, não adianta não, gente, a turma está em cima aí. É.